O desbancado que virou banqueiro, Moacir Sclier. Reinaugurada, a Praça da República, no centro de São Paulo, recebeu bancos de madeira com divisórias de ferro, impedindo que uma pessoa se deite. O resultado é que agora os moradores de rua passaram a dormir no chão da praça. 26 de fevereiro de 2007. Como fazia todas as noites, o sem-teto chegou à praça para dormir. Foi direto a seu banco predileto. Aliás, que era seu banco predileto, os outros mendigos sabiam. E não se atreviam a deitar ali, sob pena de serem expulsos sem dó nem piedade. Homem ainda jovem, violento quando se tratava de defender os seus interesses, o sem-teto não hesitava em partir para a agressão. Ao chegar à praça, contudo, teve uma surpresa. Seu banco cama tinha sido substituído por outro que, mais novo e mais bonito, criava ali, contudo, um problemão, porque tinha várias divisórias de ferro. E, a menos que deitasse sobre elas, coisa que não faria, não era faquir, não tinha mais como dormir ali. A raiva apoderou-se dele. Pensou em destruir o banco, em colocar fogo naquela coisa maldita. Mas, depois de ter perambulado o dia inteiro, estava cansado demais para isso, de modo que fez como outros mendigos. Deitou-se no chão. E aí viu. Alguns metros de distância estava um pedaço de jornal velho. Trouxera-o, provavelmente, o vento. Mas, sob o jornal, havia algo. Algo que o sem-teto só podia ver exatamente porque estava deitado no chão e não nas alturas do banco. Uma carteira. Uma carteira de dinheiro. Correu para lá. Era, sem dúvida, a carteira de um estrangeiro, porque estava recheada de cédulas estranhas. Euros, como o descobriria depois. Mas, numa divisão, havia seis pedras que reluziram ao crepúsculo. Diamantes. Verdadeiros. O sem-teto era pobre, mas não era burro. Logo se deu conta de que tinha em mãos uma fortuna. E que aquilo poderia lhe render muito. Precisava apenas que alguém o ajudasse a aplicar aquilo. E ele sabia a quem recorrer. Porque, apesar de seu estado miserável, o sem-teto era de uma família de classe média. Estava abrigado com todos os parentes. Menos com um tio, que trabalhava como corretor na bolsa de valores. Esse tio ajudou com o dinheiro. Várias aplicações bem-sucedidas foram feitas e, hoje, o antigo sem-teto é um homem rico. Um banqueiro conseguiu comprar um pequeno banco que lhe dá muito lucro. É um elegante estabelecimento que chama a atenção pelo design arrojado. O banqueiro diz que isso é uma metáfora alertando as pessoas de que, na vida, cada um deve ter o seu lugar. Mas muitos suspeitam que a inspiração para esse detalhe da decoração deve ter outra origem. Uma certa praça no centro da cidade, talvez?